Fala tu! Oi, meu nome é Livi e sou em Imersões Literárias, e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente da proposta do canal. A gente vai falar de um livro que sim, foi lido, aqui, normal, né, pensado, refletido, muito, 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 flagueado, não sei se dá pra você ver por causa do sol, mas tá com bastante flag aqui, e diferente do que eu costumo fazer, que é aquele apanhado geral da história, como eu me senti lendo, não apenas isso, a gente vai fazer uma análise, eu não vou ser muito pretenciosa, uma análise profunda, abarcar todos os temas, não, mas pelo menos o mínimo pra você conhecer a obra. Esse livro vai ser adotado no vestibular da UERJ desse ano, vestibular 2023, na parte objetiva, na parte de português e literatura, que é Niquete, da Paulina Tiziani, Uma História de Poligamia, essa versão aqui é da Companhia das Letras, a versão de bolso, é a versão que a gente encontra em livraria mesmo, então hoje a gente vai conversar sobre esse livro, eu fiz um roteirinho, então se eu estiver olhando pra baixo, você me desculpa, porque eu vou ter que seguir o roteiro hoje, tá bom? Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, o que eu achei, a análise que a gente pretende fazer, puxa teu banco, bora papiar! Pra começar, a Enquete foi lançada em 2002 e é essa versão que a gente tem, que tá aí pelas livrarias, até por conta do próprio vestibular, é de 2005. Aqui a Paulina já inclui algumas situações dentro da narrativa próprias do século XXI, apesar de a gente saber que o século XXI não bem, não começou, né, nos primeiros dez anos dos 2000, mas não tem isso, não tem importância. Quando eu peguei pra ver o livro, quando eu soube que o livro seria adotado no vestibular, eu achei que Enquete fosse o nome de algum personagem, não é. Enquete é uma dança, segura essa informação, Enquete é uma dança própria de agrupamentos do norte de Moçambique, que é onde se passa a história, o grosso da história se passa em Maputo, que é a capital do país, e esses agrupamentos do norte têm uma pá de diferenças culturais, éticas, assim, uma coisa bem, bem gritante com os agrupamentos do sul e principalmente o pessoal da capital. Enquete, então, vai ser uma dança que tem a ver com a situação, não, não tá aparecendo, a situação da poligamia. É uma dança sensual, uma dança que é feita no sentido mesmo de seduzir, de deixar livre o corpo, feminino principalmente, pra ser observado e ser desejado, pensando, obviamente, dentro do contexto do agrupamento. Enquete é uma história, que eu vou dizer pra vocês assim, é uma história que te revolta muito, porque você fica se digladiando com o que você sabe, com a cultura no Brasil, você consegue ver uma série de confluências, principalmente em relação ao machismo estrutural, que talvez seja um dos temas mais fortes dentro do texto. Enquete é uma história que te deixa, assim, cara, com muita raiva, porque existem, existem, tô botando no plural porque é verdade, existem protagonistas, existem personagens centrais, sendo que uma das personagens centrais é mais central do que as outras, que é a Rami, a gente vai falar dos personagens daqui a pouco. Essa personagem é o fio condutor de tudo, até porque a narrativa é contada em primeira pessoa, então a gente vai saber de todos os fatos, todas as situações, pelo ponto de vista de Rami. E a gente sente o sofrimento dela, a gente se compadece do sofrimento dela, a gente se amargura por ela, por tudo que ela passa. Então, falando rapidamente da história, você tem essa mulher, a Rami, que já tá perto dos seus 40 anos, casada há 20 anos com um cara chamado Tony, que é tipo o chefe da polícia, uma parada assim, tem filhos e até bastantes filhos, são cinco, quatro, cinco filhos, esse casal, e Rami descobre que Tommy tem outras mulheres. Ela não fez um acordo, quando casou, de ter, imagine, né, esse negócio de poliamor é muito, sempre foi bastante presente na cultura humana, desde que mundo é mundo, mas hoje em dia a gente vê uma certa liberdade para se dizer poliamoroso. Dentro da história de Rami, não, ela não fez esse trato, ah, vamos manter o casamento aberto ou vamos incluir outras pessoas na nossa vida. Não, ela era a única mulher até onde sabia. E aí, ela descobre mais quatro, mais quatro mulheres que também têm filhos com o Tommy, também com, assim, né, têm relacionamento com ele. E ela começa a se angustiar muito por isso, ela confronta as suas rivais, num primeiro momento você vê ela com muita raiva, muito ódio, muito desejo de vingança, em confrontar as mulheres, lembrando, né, poxa, por que ela não poderia ter confrontado o marido? Aí, calma, você vai precisar ler para saber o que ela vai fazer. É, mas ela se coloca, mesmo nesse primeiro momento, nos primeiros capítulos do livro, ela está nessa posição de vítima desse marido adúltero que não cuida da sua própria casa, não cuida dos seus próprios filhos, mal tem tempo para ficar em casa, porque está dando assistência a outras mulheres e cada vez que vai passando o tempo, outras mulheres vão aparecendo. Então, Rami começa a se questionar enquanto mulher, se questiona enquanto cidadã, inclusive, ela é de Maputo, então ela está na parte sul do país, né, e ela conhece duas dessas mulheres, dessas concubinas, vamos dizer assim, do Tommy São do Norte, então vai haver esse entrave, né, entre as duas culturas do Norte e do Sul do país e quão diferentes elas são, você vê a Rami, nesse primeiro momento, muito deprimida. E ela, nessa situação de se ver abandonada pelo marido e tendo de disputar a atenção dele com outras mulheres, assim, abrindo um detalhe aqui, um parênteses, a Rami não vai, em momento algum, tomar uma posição mais firme de se separar de Tommy, até porque ela não foi criada assim. Ela pensa, em algum momento da história, em largar esse casamento, mas ela não faz, ela não... Eu não estou nem te dando um spoiler, não considero nem isso um spoiler, mas para você entender mais ou menos do que se trata, ela não vai tomar essa atitude de abandoná-lo. Ela vai tomar outras atitudes, mas não essa. Então, ela tem esse comportamento de estar o tempo todo pensando, se analisando nos pormenores. Ela vai perdendo, se ela já não tinha muito, ela vai perdendo a autoestima, ela vai perdendo a vontade de viver. Até que ela, com uma dessas mulheres que ele tem caso, vamos dizer assim, porque na nossa cultura a gente chamaria de caso, né? Ela descobre que essa mulher, a Luísa, tem um amante. Então, é uma coisa muito louca. A Luísa é amante do marido dela e tem um amante para si. E esse cara é para a Rami um divisor de águas, o Vitor. Vitor. Ele faz pela Rami uma situação que deixa ela... Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E toda aquilo... Não muda completamente. Ela não muda da água para o vinho. Você não vai ver em Niquete uma mudança brusca no comportamento dos personagens, uma mudança assim... Nossa, a pessoa virou outra? Não. Mas você vê alguma evolução no comportamento, nas atitudes, nos pensamentos dos personagens. Comparando, né? Depois que acontece essa situação com o momento anterior, logo no início da história, que ela descobre todas as outras amazes, enfim, você percebe que ela já tem alguns outros pensamentos um pouco mais progressistas. Mas não passa daí. A Rami vai levar todo o restante da história continuando a se questionar uma série de situações, que daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais para você. Vai continuar se angustiando por esse marido traidor. Se angustiando pela família dele. Pela sua própria família. Então, quando eu digo para você que a Niquete dá raiva, você tem raiva da Rami porque ela não explode? Você tem raiva da família do Tome. Você morre de ódio do Tome. Você fica com raiva das outras mulheres no princípio. Você fica com raiva da vida. Você fica se questionando, inclusive, o universo. Por quê? E quem nunca que tenha passado por essa situação de traição, né? Quem nunca se questionou por quê comigo? Logo eu. É bem assim. Logo eu que nunca nem olhei para o lado. Logo eu que fui fiel a vida toda. Quem nunca? Então, você tem essa história. A própria, vamos dizer, o texto aqui embaixo, né? Uma história de poligamia. Já te avisa que vai haver um relacionamento polígamo. Você já sabe que... Você já faz mais ou menos uma ideia se a Rami e mais outras quatro. Provavelmente você deve estar pensando que em algum momento elas vão se juntar. E é o que vai acontecer. Elas vão se juntar. Mas... Não é bem uma junção. Uma união faz a força. Vamos bater no tome. Não é isso. Apesar de ser o que eu queria que fosse. A Paulina Tiziani não vai levar a história por esse momento. Tema. Poligamia. Traição. Sexo. Mas o sexo de um jeito... Acho que de um jeito bem... Romantizado. É um jeito... É um jeito que a Paulina vai fazer os personagens se relacionarem sexualmente, quando acontece... Acontece de forma mais crua, de forma mais explícita. Não. Há muitas metáforas. Até porque se a gente está falando que a narrativa é em primeira pessoa, quando acontece com Rami, por exemplo, que é ela que está contando da vida dela e das coisas que estão acontecendo ao redor dela, quando acontece com ela, utiliza-se... Ela vai utilizar muitas metáforas. Então, você tem um texto que não é que romantize, deixe tudo cor-de-rosa. Não, mas... Um texto para falar de sexo, apesar de ser um tema muito presente, é quase pudico. Acho que foi uma decisão da autora em não ser, ainda mais naquela época, em não ser extremamente, sabe, clara, aberta. Há diversas camadas dentro desse tema de poligamia e o sexo e a traição. Diversas camadas que são abordadas na história. Mas muitas camadas mesmo. É o tipo livro cebola, que a gente costuma falar quando o livro tem muito assunto aqui dentro, né? Uma coisa legal que a autora faz é que, mesmo abordando outras muitas coisas que fazem parte da vida dessas personagens, ela não perde o fio da história. O fio condutor continua sendo esse. A Isa Másias, a primeira dama, que é a Rami. O Tommy, no centro disso tudo. Num primeiro momento como um rei. E todas as outras ações paralelas que acontecem, que refletem nesse relacionamento polígamo. Então eu separei alguns aqui que eu vi. Acho interessante a gente comentar. Primeiro que a poligamia é vista da ótica da sociedade machista patriarcal. Apesar de ser uma Moçambique de 2002, ou seja, 20 anos. Não é tanto tempo assim. Obviamente que nesses 20 anos a sociedade pode ter mudado até bastante. Mas não é uma coisa que a gente fique, nossa, tá lá no passado. Pelo contrário. A poligamia não é institucionalizada. Não é aceita pelo Estado. Mas é aceita pelas pessoas. É aceita pela sociedade. É aceita por qualquer um. Desde que essa poligamia seja o homem com muitas mulheres. Então você tem aí esse reflexo desse machismo. Porque a mulher não pode ter outros homens. Né? Se a poligamia é aceita, todo mundo faz vista grossa pra ela. Por que não? Não. Por que não? Porque a mulher não tem vez. A mulher não tem voz. Ela não tem direito. Só o homem. E quanto mais filhos esse homem fizer nessas mulheres, mais homem ele vai ser reconhecido por aqueles que estão ao seu redor. Inclusive outras mulheres. Mulheres mais velhas que passaram por isso. e que seguem esse fluxo. Que não interrompem esse pensamento. Né? Que não dizem. Não, comigo não vai acontecer. Ou com as minhas filhas não vai acontecer. Tem aquela situação. Nossa, nasce uma menina. É. Nasceu uma menina. Nasce um menino. Uhul! Faz festa. Solta fogo. Essa coisa, né? Essa sociedade bem entranhada. Bem falocêntrica, como costumam dizer. Então, a poligamia neste contexto, super de boa. E também dessas outras camadas, a partir dessa grande questão, você tem... Eu não botei bem dizer em ordem, mas vou falar em ordem aqui pra você. Que eu tenha visto. A Rami, como se questiona muito sobre si mesma. E como se coloca muito... Leitora do interior das outras mulheres, eu percebo que há uma leitura geral do feminino, do ser feminino, das angústias e de tudo aquilo que envolve isso. A Rami vai se... O tempo todo vai se questionar. Poxa, será que eu não aprendi a amar? E esse amar não é amar do coração das emoções. É amar do sexo mesmo. Será que eu não aprendi a satisfazer o meu marido? Por isso ele foi procurar outras mulheres. Será que eu não aprendi a ser mais mulher? Então, o tempo todo esses... Não haja... Não há mulher. Pelo menos, vamos falar na nossa porção ocidental do globo, não há mulher que não tenha pensado nessas situações diversas vezes. Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou bonito o suficiente? Será que eu não sou inteligente o suficiente? Então, essas angústias são uma dessas camadas que aparecem aqui. Eu falei que em determinado momento, Rami e as outras mulheres iriam se juntar. Falei também que, num primeiro momento, Rami vai atrás dessas outras e dá um cacete nelas. Mas elas revidam. Porque as mulheres, nessa história, apesar de serem subservientes, culturalmente, emocionalmente, são muito fortes. Tem uma compreensão física que lhes permite ser forte, dar supapos e revidar a violência é real. Então, elas vão entrar em um embate. Inclusive, Rami vai parar na delegacia duas vezes por causa disso. Logo, ela. Ele é do chefe de polícia. Mas, nessa junção, nisso que elas se juntam, que é o que vai acontecer um pouquinho antes da metade da história pra frente, quando elas se juntam, um relacionamento entre elas muda. Ainda existe a rivalidade, porque nenhuma delas, na maior parte da história, saiu da sua posição de mulher, de fato e de direito, e as outras mulheres, de fato. Então, ainda há rivalidade, porém, elas começam a se conhecer. Elas começam a se perceber, se reconhecer, ver pontos em comum. E daí surge, eu posso falar, daí surge uma amizade entre as cinco. Rami vai ter um pouco mais de apego, de chamego, de proximidade com a terceira mulher, que é a Luisa. Inclusive, a mulher de quem ela mais apanhou. Mas, há algo em Luisa que lembra Rami de ela mesma quando era mais nova. Porque Rami, ao que parece, dentro da contação da história, Rami é mais velha que todas as outras. Então, ainda tem essa história, né? O homem tem a mulher e vai à caça das novinhas. Há algo em Luisa que faz com que Rami se recorde do seu próprio passado. Então, existe essa aproximação um pouco maior. Mas, é possível você perceber esse relacionamento das mulheres de vez em quando uma rosguinha, uma farpinha, mas, no todo, se se torna quase como uma sociedade entre elas ali. Sendo Tommy o centro dessa sociedade, né? Mas, não é ele quem vai decidir muitas coisas. Outra camada que eu vejo também é o relacionamento das mulheres influenciada pelos homens. Essas mulheres mais velhas que não interrompem esse ciclo do patriarcado, elas são muito machistas. Rami sofre na mão da mãe pela sua omissão e sofre na mão das tias e outras mulheres da família do Tommy por uma série de situações que vão acontecer. Elas são as mais... Talvez elas sejam... Os homens ficam numa posição assim de aguardo, de espera e elas tomam atitudes. Tomam atitudes, tomam decisões pelas outras, saem arrastando o Rami numa situação que vai acontecer que lhe rapam a cabeça. Elas são muito, muito machistas e, óbvio, não é culpa delas. Isso sempre aconteceu, mas é algo a se observar. E também esse relacionamento que vem da dor, da dor, né? O quanto o relacionamento pode crescer, amadurecer e crescer vindo do solo da dor. Outro tema, outra camada, já que a gente está usando a metáfora da cebola, outra camada. Há um sincretismo religioso tremendo. A sociedade ali, por conta da colonização portuguesa, é fundamentalmente católica. Se parece muito com o Brasil, né? Porém, as crenças do lugar, dos grupos étnicos anteriores à invasão portuguesa, por que não dizer assim, se mantêm muito vivas, muito presentes e estão praticamente em pé de igualdade, porém mais ao norte que no sul. O sul, por ser onde está a capital, conserva muito ainda esse pensamento cristão, todo fechado e colocado dentro de caixinhas. Já o pessoal do norte é muito mais livre em relação às suas próprias condutas espirituais. espirituais. Então, você tem esse, como diz o próprio nome, você tem esse sincretismo porque as personagens, sei lá, casam na igreja, mas, né, porque tradição, tudo é tradição, mas se tiverem de fazer um, o que nós chamaríamos aqui, por exemplo, de simpatia para atrair algum homem, vão fazer. Então, é muito, isso tem muito, é muito parecido com o Brasil. E acho que é por isso também que te, ao mesmo tempo, certas coisas te aproximam do livro, te deixam irritado porque é tão parecido com o que a gente vive aqui no Brasil, e no Brasil também não mudou. Não estou falando nem do sincretismo, não, estou falando do restante, né, do machismo, do patriarcado, e lá, lá, lá. É tão parecido, ao mesmo tempo, dá tanto ódio de não ter, sabe, esse troço não ter sido desmontado. Como eu falei, existem, né, essas diferenças culturais dentro do país Moçambique, é um país enorme, e essas diferenças vão ser pontos de confronto e pontos de afastamento entre esses personagens. O próprio Tommy, sendo um dos versos, um dos vértices desse exágono amoroso, é um cara que vai, ele já tinha, né, encontrado essas mulheres no sul, ele parte para o norte ou essas mulheres do norte vêm para o sul porque deu a entender na história que o sul é muito mais rico, né, mas há um progresso maior na parte sul do país. Então, essas mulheres vêm do norte para o sul tentando a vida, ele as conhece, se encanta por essa diferença, inclusive diferença de corpo mesmo, de aparência. tão meio que, como eu estou falando, essa coisa mesmo das pessoas serem diversas, mas dentro desse mesmo tema, por exemplo, o sexo, a cultura acaba sendo muito presente, ou seja, algo talvez que você precise prestar atenção também. Existem as vantagens de homens e mulheres no contexto da poligamia e as desvantagens. As vantagens são bem poucas em relação às mulheres. Quem leva melhor são os homens, óbvio, mas uma vantagem que eu posso te destacar é que havendo muitas mulheres, isso eu estou falando dentro do contexto da história, preste atenção, havendo muitas mulheres, os deveres, vamos dizer assim, de casal serão repartidos. Essa é uma das vantagens dentro da poligamia. Mas basicamente só há vantagem para o homem mesmo, porque ele vai ter muitas mulheres para diversificar. Isso é horrível falar, mas enfim. E as desvantagens se resumem todas elas para Rami. Porque ela foi enganada, ela foi atraída, ela descobriu que havia outras famílias, ela, por ser a que tem a certidão de casamento, é a que sofre mais em relação às pessoas, ao redor, quem vai fazer fofoca vai fazer com o nome dela. Então, todas as desvantagens dentro desse arranjo recaem sobre a nossa personagem central, mais central do que as outras. Às vezes, como eu falo, você fica muito triste por Rami. Verdade é essa, você fica muito angustiada por ela, por tudo que ela passa, por tudo que ela sente, porque ninguém lhe pega na mão e diz assim, cara, você é muito mais do que isso. Não tem. E outro, outra camada, é a tradição versus a modernidade. elas vão se mesclar o tempo todo dentro da história. Também é algo que você precisa botar aí os seus olhos um pouquinho mais com mais precisão. Sobre os espaços. Há espaços aqui interessantes da gente discutir. As casas das várias mulheres, dessas cinco mulheres, são casas importantes para a história. Principalmente a casa de Rami, que é onde vai se passar a maior parte de todas as ações. mas também você tem a visita da Rami a uma terapeuta feminina, barra sexual, eu acho. Você tem lugares por onde as mulheres passam, cada uma depois vai arranjar trabalhos. É legal comentar sobre isso. Rami e essas outras mulheres são financeiramente dependentes de Tommy por conta da posição dele dentro da polícia. Nos leva a crer que o salário seja bom a ponto de ele entre aspas, porque algumas delas não são tão bem agraciadas financeiramente pelo marido. Mas nos dá a entender isso, que Tommy é um cara que tem dinheiro e sustenta toda essa galera. E elas, então, a Rami não precisava, apesar de ser estudada, ter concluído o curso, talvez um médium, um diz aqui o curso superior. as outras não estudaram. As demais não estudaram. Todas elas vêm de origem, a Rami menos um pouco, mas todas elas vêm de uma origem muito pobre. Algumas passaram pela prostituição. Então, são muito dependentes desse homem. Muito. que é o que nos leva a pensar. Esse arranjo polígamo é mais financeiro que dependentemente, que há uma dependência emocional. E aí, nisso que acontece essa união delas, vai passar um tempo, elas vão sentir a necessidade de terem o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento. Principalmente pelo fato de Tommy ser um cara ausente nesse negócio dele, de sair por aí pegando todo mundo, algumas delas inclusive até ficam doentes por causa disso, mas nada grave. Ele passa muito tempo longe, inclusive daquelas. Então, elas vão percebendo que a situação de continuar ali naquela vida sem muita perspectiva já era. Elas vão cada uma ter o seu próprio, vão empreender já que é uma palavra que está na moda, vão empreender, inclusive Rami. Então, esses espaços dos empreendimentos delas, quando não são só citados, acontece de alguma coisa haver, alguma ação haver em um desses espaços. Mas é legal você perceber que passado um tempo essas mulheres vão procurar agir por conta própria e não mais quererem se verem presas e atreladas a esse homem. A impressão que dá é que o tempo passa uma coisa de uns cinco, dez anos ou mais, mas o tempo não é muito marcado, não. O que eu tenho para dizer para você é que não é tudo que acontece não acontece durante um ano só, não é possível. não foi preocupação da Paulina de marcar muito bem o tempo da narrativa, mas a impressão que dá é que se passa isso uns cinco anos, dez anos, porque você percebe por algumas características físicas das personagens que há um envelhecimento. E falando também da narradora, agora entrando na narradora efetivamente, a Rami parece franca, ela é uma narradora que parece não passar muito pano para si mesma. Nós sabemos, estudamos aquele livro do Luiz Antônio Assis Brasil, a gente sabe que o narrador em primeira pessoa tem um um que de vou aumentar um pouquinho para ver se todo mundo concorda comigo. é quem está contando a história que é mais é que as pessoas comprem a sua versão, mas eu não senti isso da Rami não. Ela muitas vezes quando está fazendo suas leituras internas que ela está refletindo falando com Deus, com a deusa, falando com as pessoas, enfim, nos momentos em que o narrador está sozinho, que a narradora está sozinha, eu não percebi ela sendo omitindo coisas importantes para a gente, para a gente ficar com pena dela. É claro, isso eu preciso pontuar, que essa narradora por tudo que sofreu acaba sendo por demais lamoriosa. Em alguns momentos você fica cansado de ver, ler no caso, tanta tanta dor, mas não você não fica cansado da, eu estou tentando encontrar as melhores palavras, eu acho que é a própria ritmo mesmo de escrita que te cansa, não é o que está sendo dito, mas como está sendo dito, mas ainda assim, é muita lamúria, então nesse ponto, ela está agindo como uma narradora personagem típica, mas assim, muito, muito lamuriosa mesmo, e ela sempre vai voltar, mesmo depois, quando ela começa a progredir um pouquinho, ela sempre vai voltar nesse papel da vítima, da primeira dama, que é uma palavra que é muito repetida, da mulher traída, enganada, ela sempre vai voltar, então ela bota essa questão, eu sou a vítima dessa história, pelo meu marido, pelas minhas rivais, pelas famílias, de todos, eu sou a vítima, e esse é o meu papel, escolha dela, continuar sendo a vítima. Falando dos personagens, a Rami vai ser essa primeira esposa que é a mulher mais nova, a Julieta é a primeira concubina, a Rami quando vai atrás de procurar saber quem são as outras mulheres, ela vai na ordem que elas aparecem, então primeiro ela vai atrás de Julieta, que é uma mulher mais nova, ronzinza, ressentida, ela é amarga, mas amarga real, assim, disse ela, Julieta, depois de toda a sova que uma deu na outra e tal, quando elas finalmente conseguem conversar, a Julieta conta que quando ela começou a se relacionar com Tony, ele não contou que tinha mulher, ele não contou que era casado, então, bom, você não é casado, tudo era casado, ela já tinha filhos, já havia tido os filhos, então, para ela não seria possível mais se separar dele, porque agora havia dinheiro envolvido, e amor também, dentro do contexto que eles chamam de amor, a terceira mulher é a Luisa, que aí já é a concubina da concubina, né, Luisa, como eu falei, é uma versão de Rami mais nova, segundo a própria, mas Luisa também tem Julieta, nem Rami tem, talvez Luisa seja a personagem aqui, a mais interessante desse exáguro amoroso, é Luisa, porque ela é decidida, ela é forte, ela não tem papas na língua, sofre também, ela quando começou a se relacionar com Tommy, ela sabia que ele tinha mulher, mas quem está vindo se relacionar é ele, não sou eu, sabe, tem um pensamento assim, bem diferente de todas as demais, depois a quarta esposa é a Sally, ou Sally, não sei como a gente pronunciaria, ela e a Mauá, que é a quinta esposa, a mais jovem, são muito espivitadas, talvez por elas serem mais jovens que as outras, elas são muito espivitadas, às vezes eu ficava cansada delas, mas, por exemplo, como eu falei mais cedo a respeito da situação da prostituição, aconteceu com elas, elas talvez de todas as cinco, sejam as que vêm de um background de muita pobreza, e foram entregues muito cedo para o sexo se relacionarem com os mais velhos, então, tem essa, elas têm esse passado que influencia as atitudes no seu presente. os demais personagens, aí sim, eu posso chamar de personagens coadjuvantes, o Levi, o irmão de Tony, que vai cumprir um levirato, busque na internet que é levirato que você vai entender para Rami, o Vitor, ou Vito, que é amante de Luisa, que vai ser esse cara que em determinado momento, vou falar logo, vai para cama com a Rami por uma situação e vai ser esse divisor de águas, tipo, ela vai abrir os olhos e vai ficar caraca, então é isso, a Eva é amiga de Tony, é de Tony e Tony, não sei por que eu estou falando Tony, a Eva é amiga de Tony, que vai aparecer no último quarto do livro, e vai ser uma personagem importante nesse momento que ela aparece, porque, vou explicar, não é o final da história, tá? O Tony vai ser dado como morto, por uma confusão, assim, por um disse-me-disse. A Rami vai atrás dessa mulher que elas já sabiam que existia, para tentar tirar satisfação, afinal, você estava com ele também ou não? E essa mulher vai ajudar Rami e as outras quatro, porque é uma mulher que tem grana, que no fim das contas parece que realmente era só amiga do Tony, ela vai ser muito importante para dar um gás assim no enterro que foi feito para esse cara. Eu falei que ele foi dado como morto, tá? Alguém foi enterrado, porém, não foi o Tony. Então, a Eva vai ajudar nesse momento. E ela vai ser o contraponto de todas de todas outras, porque todas elas são pretas ou tem aquele tom de pele mais aberto, né? Mais claro. Mas todas elas são negras. Eva não é. Então, vai rolar aí um porquê, sabe? A Gabi ou Gabi vai ser apenas mencionada, ela vai estar com o Tony, então seria assim, penduricalhozinho nessa história. E as famílias, né? A terapeuta da Rami, que vai dar um, fazer um clique na cabeça dela, porque a terapeuta dela vai chamá-la de virgem, mesmo ela já tendo quase 40 anos e mãe de não sei quantos filhos. Mas ela vai questionar a Rami em relação ao ato, né? Em relação ao prazer sexual que a priori nos parece que Rami nunca experimentou. E as famílias, principalmente do Tony, são muito presentes, né? Elas mais atrapalham que ajudam. E é engraçado que como a poligamia é na verdade um grande quebra-cabeças, porque você tem uma pessoa se relacionando com outras várias e essas outras várias se relacionam, não nesse caso aqui, né? Que pra ser poliamoroso todo mundo tem que pegar todo mundo. na história da poligamia, não. Você tem uma pessoa, um harem nesse caso quase, né? Um cara tendo outras várias mulheres e essas mulheres acabam se relacionando na amizade entre si. Depois de muito sofrimento, muito choro, muito soco, você vê que cada um desses personagens acrescenta com as suas vivências, seus comportamentos, seus pensamentos, uma pecinha pra esse quebra-cabeça. Então, essa história de poligamia não é só o contexto de Rami, Tony e as outras quatro. É todo mundo que tá ao redor. Os filhos, eu achei engraçado que os filhos não participam. Você tem os filhos, mas você não tem os filhos falando, os filhos agindo. Você tem os filhos mencionados, porém os filhos não aparecem na história. e isso é curioso. Acredito também que tenha sido uma escolha de Paulina não dar lugar aos filhos, porque talvez o livro ficasse ainda muito mais complexo, mas inclua os filhos aí nesse quebra-cabeça. Quando você fala de poligamia, você não tá falando só do núcleo familiar, você tá falando de tudo que tá ao redor, de tudo que tá compondo aquilo e de todas as implicações que isso causa pro grupo familiar, pros que estão de fora e pra própria sociedade. A Rami vai ser essa voz desse tipo de discussão aqui também. Agora, o que eu senti lendo o livro? Qual foi a minha experiência? Como eu emergi nessa história? Eu consegui ler o livro em dois dias. Isso porque eu comecei num dia à noite e terminei no outro dia à noite. precisei fazer alguma coisa durante a manhã nesse segundo dia, amanhã, tarde, né? Não sei se eu tava trabalhando, não sei. Mas eu consegui ler o livro em dois dias. O livro não é grande. Esse aqui de bolso nós temos, tirando a última página, que é na biografia de Paulina Tiziani e um glossário com nomes, expressões próprias, né? Será que eu posso falar a linguagem moçambicana? O livro tem 289 páginas. Não é um livro grande, não considero um livro difícil de ler. Foi uma escolha da editora manter o texto em português moçambicano, que eu achei muito legal e achei curioso o fato de essa linguagem ser tão parecida com a nossa, né? Porque não há muitas expressões aqui, excetuando as regionais, que a gente não entenda. Eu achei curioso isso. Quanto a gente tem de proximidade, né? Com jeito de falar, de escrever. A minha imersão foi essa. Eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, muito triste pela Rami, por tudo que ela passou. Às vezes eu tinha que parar, não é, não foi uma leitura, apesar de eu ter feito em dois dias, porque foram duas noites, não foi uma leitura, sabe? Comi, não, tive, tive de fazer pausas, porque o assunto ia ficando pesado para mim. Principalmente nesses pedaços em que a Rami se colocava por que comigo, por que eu, será que eu não sou boa o suficiente? Aí que me, ai, não era que cansava, me doía, aí eu tinha que parar. Então, eu fiz essas pausas, sim, mas o texto correu leve, dentro da medida do possível, né? havia esses momentos, assim, de mais canseira pela própria, parecia que a narradora estava numa rotatória e não saía dela, mas isso não atrapalhou a leitura. É um texto que, poxa, atualíssimo, atualíssimo, mesmo que você nem pense em poligamia como sendo um tema super atual, mas as outras questões paralelas à poligamia e que, na verdade, são reflexões a partir da poligamia, são atualíssimas. Esse negócio da mulher não ter voz, ter que lutar para ser ouvida, volta e meia, a minha que vai discutir, inclusive ela vai falar isso para o Tony, eu nunca sou ouvida, você vai ter essa coisa de a mulher poder se libertar do seu algoz e partir para a vida, partir para a luta, você vai ter uma série dessas camadas que a gente conversou aqui que são muito atuais, ainda fazem parte da nossa vida em 2022. Então, é um texto que vale a pena ser lido sim, achei a escolha da UERJ bem bacana para ele e vou te falar mais, a gente vai falar daqui a pouco sobre Não Me Abandone Jamais do caso do Ishiguro que é o texto que vai figurar na redação. Acho que a UERJ podia ter trocado, esse livro podia ter ido para a redação e o do caso Ishiguro podia ter ficado na parte de português e literatura. Quando chegar no vídeo vocês vão entender porquê. Sobre o que esperar, eu não vou aqui ficar fazendo exercício de futurologia porque eu sou péssima nisso, péssima em chute, muito mesmo. Mas, já que ela está na parte de português e literatura, você não pode não pode se eximir assim da parte de compreensão textual, não pode. deve vir lá um trechinho na questão e pedir para você responder a partir daquele texto, daquele trecho do texto ou, sei lá, alguns parágrafos de um capítulo. Então, a compreensão textual é básica, você ler e entender o que o enunciado está te pedindo a partir daquele excerto. A exploração do tema da poligamia ou do poliamor e as diferenças entre eles sob o ponto de vista da Rami e do Tone porque para ela só tem desvantagens e ele só tem vantagens. Ele é o cara que está com todo mundo e ela é quem tem na verdade uma porção do próprio marido. Ela foi dele ou melhor, ele foi dela durante um tempo. Depois disso, não mais. Também, talvez, apareça alguma questão falando sobre essa opressão dessa sociedade em relação à mulher. Mulher não pode nada, tem que se vestir assim assado. talvez vão fazer um negocinho a mais. Talvez as diferenças culturais entre Norte e Sul e a união dessas esposas relacionado, por exemplo, à leve tentativa de uma família mais feminista, a independência financeira delas e a independência emocional que é o que vai acontecer mais para o final da história. E vale a pena ler Niquete, uma história de poligamia sem ser por causa do vestibular? Vale. É para qualquer leitor? Não. Não é para qualquer leitor. É para um leitor que já tenha feito algumas leituras assim mais ariscas e que saiba perceber essas nuances de... Sabe? Porque senão a pessoa vai enjoá-la, vai abandonar a leitura. Saiba perceber essas diferenças de quando o narrador está se vitimizando e quando o narrador está falando a verdade. Aconteceu assim. As diferenças mesmo do trato do texto. É assim que eu vejo. E quem vai mesmo pegar isso aqui pelo coração cara, é mulher. É mulher. Eu não sei se os homens de verdade não estou fazendo uma crítica a eles não mas eu não sei se os homens entenderiam todas as angústias que esta Rami coloca pra fora porque são muito das nossas angústias também. Queria só ler aqui o pequeno resumo da vida de Paulina Tiziani pra você ter noção de quem é essa autora. Ela nasceu em 55 em Manjacazi província de Gaze sul de Moçambique Gaza Quando o jovem fez parte da frente de libertação de Moçambique Frelimo organização que lutava pela independência do país que só vê ocorrer em 75 e na qual as mulheres tiveram grande destaque depois de ter alguns contos publicados na imprensa estreou em 90 com Balada de Amor ao Vento seu primeiro livro que fez dela a primeira mulher a lançar um romance em Moçambique apesar disso Tiziani não se considera uma romancista mas uma contadora de histórias como for a sua avó além desses títulos ela também é autora de Ventos de Apocalipse de 95 o sétimo juramento de 99 Niket de 2002 então fica aqui a minha indicação mesmo que você não vá fazer o vestibular da UERJ desse ano leia a Niket reflita sobre as camadas que a gente conversou tente assim se você se cansar pausa mesmo na nessas divagações da Rami pausa depois você volta mas não abandona não vale muito a pena ver o que vai acontecer com essa família a polígama da metade pra frente e não vou te contar o final óbvio mas o final eu posso te dizer que tu fica assim caraca eu não sei dizer se o final fica em aberto eu não sei dizer eu não sei dizer mas vale a pena viu então vou ficando por aqui se você gostou do vídeo se a análise fez sentido pra você deixa seu like se você tá chegando agora bem-vindo bem-vinda bem-vinde ao Imersões Literárias ainda não tá inscrito se inscreve no canal ativa o sininho pra receber todas as notificações e em breve a gente volta com outro vídeo em que eu vou te contar uma nova história eu espero te encontrar por aqui um beijo tchau